Quero mais de Tua presença Quero mais, Senhor Muito, muito mais, Senhor Muito, muito mais, que Tua presença Pergulhar no rio de amor E me envolver com Teu poder Quero nos voltar nas águas do london Em Ti me aconchegar E nos conhecer Pergulhar no rio de amor Tem que ver a letra direitinho, isso não? Não